Salve, salve família! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou te dar uma dica de como você sacar o limite do seu cartão de crédito usando o Mercado Pago. E você vai pagar apenas uma taxa de 1,99% sobre o valor que você sacar do limite. Essa é a melhor forma de você sacar o limite do seu cartão usando o Mercado Pago. Essa dica foi do inscrito Danilo Pereira. Família, dica importante. Essas ferramentas que eu ensino aqui de como você fazer para sacar o limite do seu cartão de crédito tem que ser usado de forma consciente. Tem que ser usado de forma que você vá gerar mais dinheiro, que você vá trazer mais benefícios para você. Nunca que você vai apenas gerar mais dívidas. Em um desses vídeos em que eu dou esse tipo de dica aqui, eu recebi um comentário de um inscrito que falava o seguinte. Gilberto, dessa forma você está induzindo as pessoas a se endividarem. Dessa forma você está induzindo as pessoas a criarem uma bola de neve. Mano, pelo amor de Deus, não tenha um pensamento desse. Não tenha um pensamento tão pequeno quanto esse. Tenha pensamento de águia. Quer ver como é que você tem pensamento de águia? Eu conheço uma pessoa que ele vende mercadoria no Sinal. O lugar que ele compra as mercadorias não aceita um cartão de crédito. Então o que é que ele faz? Ele saca o limite do cartão de crédito, vai lá no distribuidor, compra à vista, revende a mercadoria, retira o dinheiro de pagar a fatura e fica com o lucro. E o lucro dele é muito maior do que, por exemplo, esses 2% que ele vai pagar de taxa para sacar o limite do cartão de crédito. Então tenha a visão de águia. Quando eu trago essas dicas aqui para vocês, eu quero que vocês tenham visão de águia. E usem essas dicas para gerar mais dinheiro, para gerar mais renda para você, beleza? Bom, usando essa ferramenta, o dinheiro fica disponível na sua conta Mercado Pago na hora. E você pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Você pode sacar nos caixas 24 horas, você pode enviar via Pix. Se você tiver o cartão de crédito Mercado Pago, você pode usar esse dinheiro na função de débito. Você pode pagar boletos com esse dinheiro. Então esse dinheiro vai ficar disponível lá na conta que recebeu o pagamento. e você pode fazer com ele o que você quiser. Eu sei que tem outras opções, como o 99P, por exemplo, que não cobra taxa para você sacar o limite do cartão de crédito. Porém, às vezes o 99P não está disponível. Às vezes o 99P não está funcionando aí na sua cidade, não está funcionando aí no seu celular. Então essa opção do Mercado Pago pode ser uma via. Depois que você tentar todas as opções grátis, como por exemplo o PicPay, que você pode sacar até R$600 por mês sem taxas. Depois que você usar todas essas opções, o Mercado Pago é mais uma opção que dessa forma, que de certa forma é um pouco mais barata. Você vai pagar apenas 1,99%. Mas como eu falei, use essa ferramenta apenas para gerar mais dinheiro, apenas para gerar mais renda para você. Nunca para gerar dívida, nunca para criar uma bola de neve, combinado? Para fazer essa dica, você vai precisar de duas contas. E eu te sugiro que você use contas de CPFs diferentes. Então usem a conta de um parente para receber o dinheiro. Não crie outra conta com o seu mesmo CPF, porque no Mercado Pago você pode ter várias contas com apenas um CPF. Porém, não faça isso. Não use uma outra conta que esteja vinculada ao seu próprio CPF, porque fazendo isso você pode ter problema. Essa função tem dois planos. Tem o plano que você vai receber o dinheiro na hora, o dinheiro fica disponível no exato momento que você realizar o pagamento, o dinheiro fica disponível na hora, e você vai pagar uma taxa de 1,99%. E tem um plano que o dinheiro cai com 30 dias. Nesse plano você vai pagar 1,69%. Porém, isso aí não é interessante para a gente, porque o dinheiro só vai ficar disponível daqui a 30 dias. Então, teoricamente, você vai ter que pagar a fatura do cartão primeiro, para depois você receber o dinheiro no Mercado Pago. Então não vale a pena. O interessante para a gente é que o dinheiro fique disponível na hora, que aí você pode usar esse dinheiro para ganhar mais dinheiro. E aí, quando a fatura do cartão chegar, você já girou o dinheiro, você já teve o seu lucro, e você já está com o dinheiro para pagar a fatura. Beleza? Então agora vamos no passo a passo. Eu vou fazer uma transação aqui, ao vivo, para mostrar para vocês que realmente funciona, que realmente o dinheiro fica disponível na hora, e que a taxa é de apenas 1,99%. Mas antes, se você não é inscrito no canal, eu te convido nesse momento, desce nesse botão de jogo emelho que fica aqui embaixo, clica nele, se inscreve no canal, ativa o sininho, marca as notificações, deixa um like nesse vídeo, se você acha que esse vídeo é relevante, se você acha que esse vídeo merece ser entregue para mais pessoas, então deixa o like nesse vídeo aqui também. Beleza? E comente aqui embaixo, qual a sua opinião sobre essas funções de sacar o limite do cartão de crédito? Você usa para ganhar mais dinheiro? Deixa aqui nos comentários. Beleza? Vamos lá. Eu estou aqui com dois aparelhos celulares, que eu vou fazer a simulação para vocês, em cada um tem uma conta diferente, eu vou gravar as duas telas, e vamos fazer essa simulação, para ver como é que a gente realmente faz isso, como é que a gente saca o limite do nosso cartão de crédito, beleza? Primeiro vamos configurar essa conta aqui, para receber o dinheiro, e essa conta aqui, vai realizar o pagamento do dinheiro, beleza? Vamos lá configurar essa aqui primeiro. Beleza? Depois que você criar a sua conta aí no Mercado Pago, a conta que vai receber os valores, você vai clicar aqui em cobrar com QR Code ou Pix. Aí ele vai solicitar algumas informações, como o endereço do comércio, como o nome do comércio, como qual o tipo do comércio, todas essas informações são informações básicas, que você pode colocar aí simplesmente, você pode colocar aqui em uma lanchonete, você pode colocar aqui em um mercadinho, não tem problema. Você pode fazer essas configurações básicas, que não tem problema. depois que você fazer todas essas informações, ele vai pedir para você cadastrar uma chave Pix, você pode cadastrar uma chave aleatória, ou CPF, ou RG, ou CPF, ou telefone, não tem problema. Prontinho, depois que você fizer tudo isso, aí você vai terminar, concluir o cadastro, aí você vai clicar aqui novamente em cobrar com Pix. Aí vai aparecer essa tela aqui em continuar, basta você clicar em continuar, e aqui você vai formar o valor que você quer cobrar, cobrar, e a pessoa lá que vai pagar, não vai ter juros nenhum. Por exemplo, se você quiser receber R$1.000, você tem que colocar aqui R$1.020, porque a pessoa lá vai pagar R$1.020, e na sua conta vai cair R$1.000, porque são 2% de desconto, na verdade R$1,99. Por exemplo, se você receber R$100, olha só, se você receber aqui R$100, quando a pessoa pagar, aqui na sua conta vai cair R$98, porque ele vai descontar o valor de R$1,99. Então é muito simples. Prontinho, depois que o QR Code está criado aqui, aí você vai pegar o outro aparelho, que está cadastrado os seus cartões de crédito, que é onde você vai sacar o limite, aí você vai vir aqui em mercado pago, você vai clicar em pagar, aqui embaixo aqui, o QR Code, você vai clicar nesse QR Code aqui, que ele já vai aparecer para ler o seu QR Code. E aí você vai apontar aqui para a câmera, prontinho, ele vai processar. Olha só, como vocês podem ver aqui, ele já me deu a opção de pagar aqui com o cartão de crédito. Se eu quiser dividir, aí vai entrar um juros, que vai ser por minha conta. Então, se você quiser dividir, já vai ser um pouquinho mais caro. Porém, se você pagar para uma vez, como vocês podem ver aqui, eu vou pagar apenas R$100, e lá vai cair R$98,00 e alguns centavos. Eu vou clicar aqui, confirmar a configuração, vou confirmar aqui o pagamento, para vocês verem que realmente o dinheiro vai ficar disponível aqui na minha conta, e eu vou poder fazer o que eu quiser com esse dinheiro nessa conta aqui. Então, eu vou clicar aqui, eu vou escolher esse cartão de crédito aqui mesmo, ele vai pedir o código de segurança do cartão de crédito, eu vou colocar aqui, e vou clicar em pagar. Prontinho, o pagamento aqui já foi realizado, eu paguei R$100,00, do cartão de crédito vai sair R$100,00. Aqui, como vocês podem ver, acabou de ser confirmado, caiu aqui na minha conta, R$98,01, como eu falei com vocês, a taxa é de apenas 1,99%, então o dinheiro já está disponível aqui, para eu fazer o que eu quiser, olha só, R$98,01. Então, eu paguei uma taxa de 1,99%. É uma taxa que, na minha opinião, não é uma taxa alta, porque você vai aí estar fazendo o que você quiser com esse dinheiro, o dinheiro já está disponível aqui, eu posso sacar, posso enviar via Pix, posso fazer um pagamento de um boleto, posso fazer o que eu quiser, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, eu espero que vocês tenham entendido, caso ainda ficou com alguma dívida, ou alguma dívida, caso ainda ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, a dívida você ficou, a dívida você vai ter que pagar lá no cartão de crédito, use essa ferramenta de forma consciente, jamais use apenas para gerar mais uma dívida, use de forma consciente, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, e eu te espero no nosso próximo vídeo, falou, tchau!